Olá a todos, meu nome é Fábio Nakamura, eu tenho a honra de representar a FSI nessa entrevista com o Miguel Cid, do Boa Vista Lab, eu gostaria de agradecer a FSI essa oportunidade, agradecer também o Miguel Cid por conceder essa entrevista para a FSI, e Miguel, bom dia, primeiro eu gostaria de perguntar para você sobre o seu background acadêmico e também como ex-atleta do clube, e que você também falasse sobre o seu papel hoje dentro do Boa Vista. Bom dia, antes de mais, agradeço a minha oportunidade de estar aqui a ser entrevistado pelo professor e pela FSI, como é claro, relativamente à questão relativa ao meu background e quais as minhas funções no clube, portanto, meu background académico, eu provenho das ciências do desporto, mais comum falando da área da educação física aqui em Portugal, cheguei a iniciar também, além da licenciatura em ciências do desporto, licenciatura em fisiologia clínica, porém, eu iniciei enquanto ainda jogava, e eu, aos 26 anos, terminei a minha carreira, pois foi-me feito um convite para exercer a função de team manager na equipa principal do Boa Vista, que é a função que hoje atualmente desempenho, mas derivado desse mesmo meu background nas ciências do desporto e na parte da fisiologia clínica, foi a par da profissão que desempenho hoje de team manager e que adiciono o cargo de diretor-geral, do coordenador do Boa Vista Lab, no caso, portanto, assim, resumidamente, eu sou ex-jogador profissional do clube, enquanto era jogador profissional, fui estudante também, a parte das ciências do desporto e a parte da fisiologia clínica, entretanto, foi-me feito um convite pela nova direção, que entrou em vigor pelo presidente do Vitor Murta, e foi então que terminei a minha carreira como futebolista e iniciei esta parte no dirigismo e que agora, sensivelmente, há dois anos e meio de desempenho como team manager, e que fui desenvolvendo aqui o projeto do Boa Vista Lab. Ótimo, Miguel. Com relação ao Boa Vista Lab, a gente sabe que é um projeto muito interessante, já foi implementado há alguns anos dentro do clube, eu gostaria que você contextualizasse o papel e a função do Boa Vista Lab dentro do clube Boa Vista. Bom, sim, resumidamente, porque senão fica aqui uma coisa muito extensa, o Boa Vista Lab, portanto, foi aqui uma ideia conjunta, juntamente com a administração do Boa Vista. E isto porque cada vez mais nos tempos presentes, a intensidade, a componente física do jogo cada vez está a ser mais relevante, e isso está completamente claro aos olhos de todos. E então, pegando um bocadinho aqui no que era o meu passado, e como eu estava a dizer, eu enquanto era jogador comecei a estudar, eu denotei uma lacuna que existia no clube. Portanto, nós tínhamos bons jogadores na parte da formação, bons jogadores técnico-taticamente, porém, na parte física, sentíamos que existia aqui uma discrepância do futebol de formação para o futebol profissional. E então, sendo o Boa Vista um clube formador, um clube vendedor, ou seja, que tem um passado histórico no que respeito à formação de jogadores e, posteriormente, à venda dos direitos desportivos dos mesmos, o Boa Vista Lab encaixou-se nessa vertente precisamente para colmatar essa lacuna. E então, o Boa Vista Lab hoje é um projeto e um espaço físico em si completamente autossustentável. Portanto, temos aqui um projeto em que o grande objetivo é o desenvolvimento atlético a longo prazo, ou seja, cada escalão de formação tem um planeamento estratégico delineado. Portanto, estamos a falar que hoje o Boa Vista Lab é uma valência em que o espaço físico podemos denominar como um ginásio que vai e que atua, ou seja, todas as equipas do futebol usufruem do mesmo, desde a equipa principal até aos sub-12 no momento. Portanto, e aqui o Boa Vista funciona sensivelmente como, como é que eu posso explicar aqui resumidamente, portanto, a longo prazo e em cada escalão do futebol de formação, consoante o grau de maturação dos atletas, o Boa Vista Lab e eu juntamente com a equipa que forma o Boa Vista Lab, existe um planeamento delineado ao longo, ao longo de todos os escalões de formação com vista no desenvolvimento atlético a longo prazo, porque nós, enquanto clube, consideramos que os jogadores têm uma cultura de treino e uma educação de base é absolutamente fundamental na constituição daquilo que nós achamos que é uma base enorme para um bom jogador profissional de futebol. Miguel, a comunidade da FSAI não conhece ainda o Boa Vista Lab internamente, e acho que seria interessante você falar um pouco sobre a estrutura do Lab, tanto a parte de espaço, como é que ele está organizado e constituído dentro do clube, quais são os equipamentos e tecnologias que vocês utilizam hoje, e até também a estrutura de recursos humanos, onde também existe até o objetivo de se realizar a investigação científica. Muito bem, portanto, nós a nível de estrutura somos uma estrutura ainda pequena, a nossa estrutura é constituída basicamente por mim, enquanto diretor-geral e que está mais à frente do projeto numa vertente um bocadinho mais superior e que faça a ligação com a administração. Temos a parte da coordenação técnica que está entregue ao fisiologista da equipa principal, que é o Paulo Santos, e depois temos aqui mais recentemente o professor, que está aqui a entrevistar, que supervisiona e, no fundo, coordena toda a parte alusiva à investigação científica. Portanto, é uma estrutura pequena, esta é a estrutura de base, é a estrutura mais sólida, temos aqui os três, porém, nós temos, ou seja, nós temos uma política em que pretendemos potenciar o que temos dentro do clube e o que é que é potenciar o que temos dentro do clube, ou seja, em cada escalão de formação, todos os seus treinadores na equipa técnica têm alguém mais direcionado para a parte física. Portanto, eu a mim, enquanto coordenador de projeto, eu não me custava nada fazer um protocolo com uma universidade e meter um fisiologista em cada equipa, mas essa não é o intuito do Boa Vista Lava. O Boa Vista Lava, acima de tudo, quer potenciar o que tem cá dentro. Então, nós pegamos nessas mesmas equipas técnicas, que já estão formadas e definidas por cada treinador no seu respectivo escalão, e damos formação para quê? Para termos uma linha de pensamento uniforme e uma metodologia de trabalho de baixo para cima. Portanto, o professor fez mais outras questões, relembro-me só que, entretanto... É, sobre a estrutura física, o que vocês têm dentro do Boa Vista Lava e o que tem a preparação física desse jogador? Relativamente às condições e a nível do material. Portanto, estamos a falar... O Boa Vista Lava é um espaço com, sensivelmente, 400 metros quadrados, em que está dividido fundamentalmente em três zonas. Portanto, temos a zona da força, onde temos as mais conhecidas racks. Nós temos uma metodologia que envolve os pesos livres, portanto, ou seja, temos essa zona bem definida. Portanto, temos quatro racks duplas, ou seja, estão oito atletas a trabalhar, mais oito a guardar, portanto, 16, e os restantes ficam numa parte mais à frente do lado, em que existem três campos de futebol, precisamente por isso, que é o Boa Vista Lava, é um espaço onde o jogador de futebol tem que se sentir bem. Se fosse um ginásio, totalmente com um espaço direcionado para a parte física e não tivesse algo que o chamasse e pudesse até melhorar a sua técnica, para nós não fazia tanto sentido. Precisamente por isso é que nós, além da parte da força, como eu estava a explicar, temos também uma pista de 40 metros e, a seguir, temos então os três campos de futebol e que é ali um espaço mais versátil e mais polivalente, onde eles podem, efetivamente, jogar futebol, como também tem uma mesa de tecbol e até os mais novos, porque hoje em dia perdemos aqui, e agora aqui o professor proveniente do Brasil perdeu-se aqui o futebol de rua, portanto, o Boa Vista Lava, além de desenvolver a parte das qualidades físicas por si, também dá e tem um espaço onde os jogadores mais novos, por exemplo, há bocadinho que estamos a falar dos sub-12, podem melhorar efetivamente a sua técnica individual. Portanto, três zonas completamente distintas. A zona da força, temos a pista mais para a parte do condicionamento e depois temos os três campos de futebol, por assim dizer, que é uma zona mais lúdica e que, no fundo, serve para atraí-los e eles já que estão dentro do espaço, então, consegue-se desenvolver o trabalho com todos os atletas, mais direcionado, então, para a vertente das qualidades físicas. Miguel, o Boa Vista Lava é um projeto relativamente recente, já conseguiu uma série de conquistas dentro do clube, tem contribuído para o crescimento do clube, mas quais são os objetivos daqui para frente? No futuro, como é que você enxerga a participação do Boa Vista Lava dentro do próprio Clube Boa Muito bem, portanto, o Boa Vista Lava iniciou como um projeto e como um espaço físico direcionado, ou seja, no fundo, como um departamento de ciências do desporto. Hoje em dia, o espectro está mais alargado, nós hoje, por exemplo, já oferecemos algum tipo de formação, por exemplo, na análise e observação e podemos aqui já confidenciar diretamente aqui para a FSI, que no nosso prisma, como nós pretendemos desenvolver uma parte científica e pretendemos ter sempre estudos em andamento e contribuir para o aprofundado do conhecimento da modalidade no futebol, mas como sabemos, estando nós numa equipa como ao Boa Vista em que todos os escalões estão a competir, no fundo, para quem quer ter uma atividade científica muito grande, até o futebol poderia se tornar um bocadinho redutor. Portanto, o Boa Vista Lava, que nasceu de um espaço daquilo que podemos chamar ginásio e que hoje alcança, desde a equipa principal aos sub-12 no futebol de formação, hoje em dia vamos estender o Boa Vista Lava também às outras 28 modalidades do Boa Vista, ou seja, não estamos a falar só de futebol, está a ser requalificado um novo espaço onde iremos também abordar o desenvolvimento das qualidades físicas, não só no futebol, mas nas restantes modalidades no clube. Estamos aqui a falar de andebol, vôleibol, futebol feminino, futsal, ginástica, esgrima e entre muitas outras. Portanto, o Boa Vista Lava, que nasceu no fundo basicamente direcionado para o futebol de formação e para o futebol profissional, hoje em dia é um projeto que consegue alcançar todas as outras modalidades do Boa Vista Futebol Clube. O Boa Vista Futebol Clube e o Boa Vista Lava assinaram recentemente um acordo de cooperação com a FSAI. É um acordo bastante amplo, em que se prevê uma série de atividades para os próximos anos, e qual é a sua opinião hoje sobre a FSAI? Porque eu sei que você também vem participando e vem assistindo o curso da FSAI, mas a FSAI também tem outras atividades científicas, não é? Qual é a sua visão hoje sobre a FSAI, como vai ser? A FSAI, acho que nos veio acrescentar aqui uma componente que eu acho fulcral e que eu acho que é o grande gap que existe entre a universidade e o mundo real, que é, estamos a falar de que quem tem acesso aqui ao curso ao curso da FSAI, que eu tenho acesso ao curso da FSAI, maioritariamente e exclusivamente são o staff da equipa principal, ou seja, além de nos permitir estar na vanguarda do que é que está a ser desenvolvido e do que é que está a ser estudado na modalidade do futebol, acima de tudo permite com que a gente retire uma grande aplicabilidade prática de tudo o que nos é transmitido no curso. Portanto, é extremamente importante e está a ser extremamente benéfico tudo aquilo que nós estamos a retirar, eu falo por mim, mas com certeza todas as pessoas que estão envolvidas aqui no projeto com a FSAI, eu tenho retirado os feedbacks das pessoas que aderiram ao curso, está a ser extremamente produtivo e estamos a falar que o staff que aderiu aqui ao curso, estamos a falar aqui de uma equipa multidisciplinar em que a FSAI contribui para que a gente tenha um pensamento uniforme. Estamos a falar de eu, enquanto team manager e coordenador ou diretor-geral do Abista Lab, estamos a falar do médico da equipa principal, estamos a falar do fisioterapeuta, do nutricionista, do fisiologista e de um enfermeiro. Portanto, todo o staff que acompanha diariamente um jogador, e seja esta na parte mais do dirigismo até à parte mais técnica envolvendo todo o departamento médico, conseguimos através do FSAI perceber aqui uma linha de pensamento uniforme e atuarmos e percebermos a importância de todo este desenvolvimento académico ou barra científico, que é extremamente importante no futebol e que é bom que todo o corpo técnico e que todo o staff que esteja envolvido tenha noção disso e que pensemos todos e atuemos todos numa linha de pensamento uniforme. Excelente. Então, eu acho que o papel também da FSAI hoje é uniformizar o conhecimento e fazer com que os profissionais possam falar exatamente a mesma linguagem e ter uma compreensão comum sobre a organização das atividades no futebol. Miguel, em relação aos estagiários, existe agora uma expectativa, se a situação da COVID for melhorando e a gente espera que isso melhore com o tempo, os estagiários podem ter até atividades presenciais dentro do clube. Significa que estudantes dos cursos da FSAI vão poder participar de alguns projetos e observar alguns projetos de investigação dentro da FSAI. Como é que você enxerga o papel desses estagiários dentro do clube e o que eles vão poder ter acesso dentro do clube e como é que eles vão poder também melhorar as suas capacidades dentro do bolo instalado? Bom, a minha opinião relativamente aos estagiários é sempre muito positiva, até porque eu vim da prática, vim como jogador, posteriormente entrei na faculdade na vertente mais académica e como todo e qualquer estudante encontra dificuldades. E essas dificuldades são onde? Em transferir, pronto, no meu caso um bocadinho diferente porque eu fui teorizar a minha prática, mas no fundo todos os estudantes o que é que normalmente iniciam, ou seja, criar uma boa base sólida teórica para depois ir constatar na prática. E eu acho que clubes como nós, como não vou ouvir isto, falo por nós, estamos a falar de estagiários que vêm aqui para acrescentar, ou seja, e vêm acrescentar porquê? Porque já retiram toda esta ideia e todo este desenvolvimento académico-científico que a FSAI transmite, portanto eles já vêm com uma boa base e nós, aqui enquanto clube, portanto eu, porque eu tenho um cargo na equipa principal como time manager, e mesmo o Paulo, que também é o fisiologista da equipa principal, portanto o nosso tempo está muito direcionado para a equipa principal, portanto nós efetivamente precisamos, no fundo, e entre aspas, de mão de obra que nos possa vir ajudar, porque já sabemos que para realizar recolhas não é fácil, exige muito planeamento, portanto a gente tem mesmo que pensar e antecipar no fundo todos os problemas que possam vir nas recolhas, e então nós termos aqui mão de obra, que já vem com um background completamente formado, e que vem na nossa linha de pensamento, nós concordamos imenso e retiramos muita aplicabilidade prática daquilo que nos é transmitido no curso do FSAI, portanto, vindo estagiários que já vêm com esse background, com certeza vão ser uma grande ajuda, e nós estaremos aqui, de braços abertos, para recebê-los, até porque nós, enquanto Boa Vista, o Boa Vista neste momento é um projeto e é um clube que se está a reerguer, portanto nós a par, a par do protocolo que nós temos com o FSAI, existem muitos outros clubes, não é, que também de grande dimensão, e eu acho que um grande fator diferenciador que nós podemos ter no Boa Vista é a abertura que efetivamente nós podemos dar aos estudantes da FSAI, que nos venham conhecer, e precisamente porquê? Porque quem está à frente do projeto, eu, mesmo o professor Nakamura e o Paulo, sabemos das dificuldades, e por sabemos essas dificuldades, é que nós tentamos, e o projeto Boa Vista lá, efetivamente, foi construído para isso, para colmatar, no fundo, as falhas, ou a distância que há entre o mundo académico e o mundo real, portanto, nós estamos aqui de braços abertos para receber os estudantes, que irão ser muito bem-vindos e irão ser uma ajuda fundamental naquilo que, no acordo que nós fizemos com o FSAI, que é um acordo de colaboração científica, e que eu acho que não existe algo mais nobre do que um clube contribuir para o aprofundamento da modalidade esportiva, que no caso estamos a falar do futebol. Excelente, Miguel. Foi uma ótima entrevista. Eu acredito que a mensagem foi muito bem colocada para a comunidade da FSAI. Eu penso que, com essas informações, os estudantes podem aderir ao projeto do Boa Vista Lab, como estagiários, e podem estar lá no clube para conhecer a estrutura geral do clube, e principalmente as atividades do Boa Vista Lab. Queria te parabenizar pela iniciativa e pelo trabalho constante dentro do clube e dentro da estrutura do Boa Vista Lab, que é uma iniciativa inovadora e até futurista. Eu vejo que tem ainda muitos objetivos para serem alcançados dentro do projeto. Em nome da FSAI, eu gostaria de novamente agradecê-lo, e espero que essa entrevista seja uma das atividades dentro do acordo de cooperação entre a FSAI e o clube, e o Boa Vista Lab. E espero que também os estagiários e os profissionais, os professores envolvidos com a FSAI também tenham a oportunidade de conhecê-lo e conhecer o projeto. Só em jeito de conclusão, gostaria só de referir uma coisa, que é, para além de tudo o que abordamos nesta entrevista, para além do papel que o Boa Vista Lab pretende desenvolver no clube, no desenvolvimento dos jogadores, seja no futebol e seja em todas as restantes modalidades, o Boa Vista Lab, a par disso, serve também, e eu diria como exemplo para fora, de que não existe uma razão para qualquer equipa no mundo não ter um Departamento de Ciências do Desporto. Eu digo isto porque, além do Boa Vista Lab ter esta vertente direcionada para a performance antecipa a vertente educacional, como já referi, mas também já estamos a lançar alguns cursos na área, porque também pretendemos transmitir aquilo, o nosso know-how, porque no fundo queremos também alargar e que as pessoas olhem com bons olhos para o Boa Vista, para a marca Boa Vista, mas acima de tudo porque o Boa Vista Lab hoje em dia é um projeto autossustentável, porque se eu fosse diretamente pedir um valor para construir um ginásio ou um Departamento de Ciências do Desporto, ou o que for, num clube que se está a reerguer, não é fácil, então nós arranjamos aqui uma alternativa, e hoje em dia o Boa Vista Lab é um projeto autossustentável, que além desta vertente da performance e da parte da educação, também tem uma parte comercial, e que nós tendo desenvolvido esta vertente mais comercial que serve para a autossustentabilidade do projeto, portanto, não há razão para que qualquer clube no mundo não tenha um Departamento de Ciências do Desporto, e eu costumo dizer sempre isto, que é, nós para fazermos o bom trabalho não precisamos dos espaços mais luxuosos, do material mais caro, nem nada. Os recursos humanos e a periodização do treino é o fator-chave e que diferencia o bom do mau trabalho, portanto, é possível com excelentes infraestruturas fazer o mau trabalho, e é possível com mais ou menos ou menos boas infraestruturas desempenhar o bom trabalho, portanto, a chave está nos recursos humanos, e como a chave está nos recursos humanos é que esta parceria foi feita, para quê? Para que todos os nossos profissionais estejam na vanguarda do conhecimento e daquilo que é desenvolvido na ciência atual dentro do futebol, para quê? Para capacita-los mais, e se os nossos recursos humanos automaticamente estão mais capacitados, muito mais vão dar à estrutura e muito mais engrandecidos iremos sair todos. Portanto, agradecer imenso esta oportunidade de ter esta entrevista com o FSI, com o professor, e que isto seja o início de uma grande colaboração, que eu tenho a certeza absoluta que vai ser. Obrigado, Miguel. A gente encerra aqui a entrevista, e desejamos boa sorte para você e para o clube dentro deste projeto inovador. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti